Como que você chama? Mateus. Quem disputou o título na Copa do Mundo de 2002 contra o Brasil? Alemanha. 2002? Alemanha. Michael Ballack, Oliver Kahn e o... Puta, o lateral, eu esqueci o Lin. Era só falar Alemanha. 2002? Ah, Alemanha. Trosch. É Prosch? É Prosch? Prosch? E quem fez os gols? Ronaldo e... Brasil que ganhou, gente. Me ajuda. Os dois gols do Ronaldo. Rivaldo. Não, errei. Não foi Ronaldo e Rivaldo? Não foi o Neymar. Neymar não estava! Foi o Ronaldo. Acertou! 2002 foi o Reinaldo Fenômeno. Ronaldo e... Não foi o Rivaldo? Ronaldo! Foram os dois deles. Ah, o Alcio. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Ganhei?